O que eu estou propondo é que eu farei uma conversa com os secretários aqui presentes e darei um retorno. Dessa feira não é audiência, darei um retorno para o Douglas, que é o autor do requerimento, pode ser assim, e depois a gente conversa como é que vai fazer isso. Então o que eu estou propondo, o que eu posso propor neste momento é isso, que na terça-feira eu farei um retorno. Mas vai que na terça-feira você fala comigo assim, eu vou cortar, eu prefiro que você tenha essa resposta para as clientes na quarta-feira, porque aí a gente já tinha o tratamento do que vai fazer, porque minha posição é que o governo não pode dar outra resposta a você que vai votar atrás. Meu tratamento, meus sentimentos, até mesmo, foi ampliar depois que eu escutei aqui o depoimento dos presidentes, do que cada um falou. Então eu preferi que a gente reunisse com os presidentes. Vou começar de novo. Olha o que eu estou propondo, gente. Eu não estou propondo uma resposta positiva, intermediária, negativa, não estou propondo nada aqui. Eu disse que, depois de tudo que a gente ouviu aqui, eu vou fazer uma reunião com o prefeito, com o secretário Washington, o Ivo José, Magno e a Patrícia, que aqui estão neste momento representando a administração, e terça-feira a gente pode conversar. Só que não tem como a gente vai estar fazendo essas reuniões aqui, porque afinal de contas, né, todo mundo aqui tem o seu compromisso. Quero reunir com o Douglas, então, todo o referimento, e a partir daí a gente propõe o que pode ser feito. É isso que estou propondo aqui agora.